Salve, salve galerinha! Estamos aqui para um rápido giro de notícias para atualizar a situação do Palmeiras no que diz respeito a reforços e posicionamento de mercado. Alguns dias atrás eu gravei um vídeo falando sobre o Castelhanos, dizendo que eu estava meio decepcionado em saber que o Palmeiras ainda esperava o New York City se reforçar para que o Castelhanos pudesse vir ao Palmeiras ser jogador nosso. Até perguntei no vídeo se eu estava sendo muito crica ou se não, se essa postura realmente é uma postura errada da diretoria. A maioria dos torcedores concordou comigo, mas tiveram também aqueles que discordaram, dizendo que não, você está sendo chato, está pegando o pé. Ah, o Palmeiras conseguiu um ótimo negócio, ele vai tirar o jogador do City de forma parcelada, a gente tem que realmente aceitar tudo o que eles estão pedindo. Ainda tiveram outros que falaram que não, mas para que trazer agora, sendo que ele não pode jogar nem Paulista e nem Libertadores. Mas não é esse o ponto, rapaziada. O ponto é, o nome do Castelhanos já veicula dentro do Palmeiras desde o início da temporada e o Abel está pedindo um centroavante há muito tempo. Esse jogador já era para estar aqui, cara. Se não ele, qualquer outro, mas já era para estar aqui. Esse é o fato. E óbvio que quanto mais cedo um jogador que vem de um outro mercado chega, melhor é a adaptação dele. Ele está vindo para uma liga completamente diferente, onde o nível de exigência é outro, onde o nível de cobrança é outro, onde o calendário é outro, treino, é tudo diferente. Então quanto mais cedo ele estiver aqui, melhor é. Fora que assim, o City já tinha aceitado a nossa proposta e o jogador também já estava tudo certo com o Palmeiras. Ele estava jogando lá ainda, cara. Ele jogou os dois últimos jogos contra o Cincinnati e contra o United. Jogou os 90 minutos, bicho. Fez gols, inclusive, nos jogos e tudo mais. Mas imagina, ele já está tudo certo para vir para o Palmeiras. Ele está jogando lá ainda. Imagina se ele se machuca, rompe um ligamento, quebra um tornozelo. Acabou, não tem mais negócio para ninguém. Nem para o City, nem para o Palmeiras. E a gente fica sem o reforço. Então é esse o ponto, cara. Aí o que o jogador fez? Chegou na diretoria do New York City e pediu para não ser mais relacionado. Quero ir para o Palmeiras, eu quero jogar lá. Então, para de me relacionar. E aí o City pulou fora do negócio. Hoje a atualização que a gente tem foi uma matéria até da ESPN, dizendo que New York City não vai mais vender o Castelhanos para o Palmeiras, mesmo pela vontade do jogador, mesmo pelo jogador ter pedido para não ser relacionado. O City vai fazer jogo duro e não vai liberar. Então, cara, olha só. Foi uma novela de meses e meses, onde o Palmeiras tentou pelo menos umas quatro propostas que não deram em nada. Aí o Palmeiras meio que esfriou o negócio. O Castelhanos apareceu a público, gravou vídeo, falou que quer jogar aqui. Fez gol e comemorou igual o Gabriel Jesus. Pediu para a diretoria para não jogar. Então, assim, o jogador fez tudo o que ele podia para vir para o Palmeiras. Tudo. Por outro lado, o Palmeiras que parece que não fez grandes esforços. O Palmeiras aceitou as imposições do City e agora tudo indica que vamos ficar sem o jogador. E aí? Está contente? Está surpreso? Eu vou falar um negócio agora e, por favor, não interpreta errado. Já estou pedindo. Presta atenção exatamente nas minhas palavras. Não estou pedindo a volta do Alexandre Matos. Não é isso. Não acho que o Barros é horroroso. Eu acho que os erros são da diretoria como um todo. Eu não sei dizer se é só do Barros. É da diretoria. Da diretoria, sim, com certeza é uma diretoria fraca de negócios. Agora, não estou pedindo por isso a volta do Barros. Eu gostaria só que a nossa diretoria fosse um pouco mais energética em algumas situações. Porque eu concordo com esse papo de que tem que ser responsável, vamos cuidar das finanças do clube, só contratações pontuais. Concordo com tudo isso e bato palma. Está certo. Só que, quando você vai para uma negociação, meu filho, tem a hora que você vai ou racha. E essa hora nunca chega para o Palmeiras. Não chegou em relação ao Tati, não chegou em relação ao Ademir, que também é outro jogador que não virá. Tudo bem, o caso do Ademir ainda é um pouco diferente. Mas também, o Palmeiras também não conseguiu tirar o jogador de lá. Não muda o fato. Então, assim, quem assistiu a entrevista do Matos ontem no Insta Verde, viu que ele contou alguns casos de bastidores de contratação, onde as pessoas falavam para ele, Matos, daqui não vai dar o cacete, a gente tem que fazer dar. A gente tem que fazer acontecer. A gente vai dar e acabou. Então, assim, sacou qual é que é o negócio? Não estou dizendo, ah, volta Matos. Não é isso. Eu estou comparando posturas. E em relação à diretoria do Palmeiras, falta sim postura e energia na hora de decidir os negócios. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua. Os caras começaram com um show de martelada aqui na minha cabeça, que já está durando, sei lá, uns três meses. A gente vai ficando por aqui. Hoje à noite tem live, né? Vai ter Palmeiras e Inter de Limeira. A gente vai fazer o react ao vivo. Só que a gente abre a live antes para começar trocando ideia. Com certeza, essas contratações serão pauta da nossa live de hoje. Eu espero você lá. Beleza? Tamo junto e valeu! E aí E aí E aí